Neste mundo de misérias quem impera é quem é mais folgazão É quem sabe corta a jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição É quem sabe corta a jaca nos requebros de suprema perfeição Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Mexe com o pé, ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim Esta dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, 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 mexe com o pé Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim Neste passo tem feitiço, tal ouriço faz qualquer homem coió Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló, traloló Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló Música 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 Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, assim, assim Música Música Quem me vira assim alegre no Flamengo, por certo se há de render Música Não resiste com certeza, com certeza, esse jeito de mexer, de mexer Não resiste com certeza, com certeza, esse jeito de mexer Música Flamengo tão idoso, tão gostoso, vale bem meia pataca Música Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança corta a jaca, corta a jaca Dizem todos que na ponta está na ponta, nossa dança corta a jaca Música 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 Música